Olá, bom dia, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de São Paulo uma entrevista dos ministros de Minas e Energia, Moreira Franco e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, promovida pelo jornal O Estado de São Paulo. Eles também vão falar sobre os resultados alcançados pelo governo do presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Eu não tenho informações. Do site BR-18 de análise política, estamos aqui hoje na TV Estadão para entrevistar os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, e das Minas e Energia, Moreira Franco. Estou aqui acompanhada do meu companheiro, editor do BR-18, Marcelo de Moraes, e juntos vamos conduzir essa conversa aqui por uma hora com o balanço do governo Michel Temer e a expectativa em relação à transição para o governo Jair Bolsonaro. Ministros, muito bom dia. Obrigada por estarem aqui com o Senei nessa entrevista à TV Estadão. Começo com uma pergunta de caráter geral, que eu gostaria que fosse respondida pelos dois. Que balanço os senhores fazem desses dois anos de governo Michel Temer, que foi um governo que ele mesmo caracterizou como de transição, sobre os aspectos econômico e político? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, Vera e Marcelo, e sobretudo com o meu colega aqui, ministro Moreira Franco. Esse questionamento que você coloca, Jair, e isso nos dá a oportunidade de dizer, todo o nosso público, da importância do governo Temer neste momento da história. A forma que ele pegou o governo e como ele está deixando o governo. Que não é questão de gostar ou não gostar do presidente Temer. São números, são dados. Todos sabem como foi que o presidente Temer recebeu o governo, como foi que ele pegou o governo. Eu até faço uma comparação, que o presidente pegou o governo como um paciente em coma, na UTI, e ainda pegou uma pneumonia. E ele tinha que tratar a pneumonia, tirar do coma e tirar da UTI. O que eu vejo hoje é que ele conseguiu colocar esse paciente na enfermaria, e se não pegar uma gripe, se as pessoas a partir de agora tiver responsabilidade de deixar o paciente pegar uma gripe, ele vai ter alta, sem nenhum problema. Então, eu entendo que o governo Temer está terminando com dados muito positivos, pegou com uma inflação alta de dois dígitos, pegou com uma taxa selíquica mais de 14%, está deixando com 6,5%, uma inflação aí na base de 4%. Então, veja, são dados, a economia é muito importante para o momento que o Brasil está enfrentando, e, obviamente, um governo de dois anos e pouco, imagina se ele tivesse quatro anos, mas um governo de dois anos e pouco para fazer tudo isso, age de forma muito positiva. E o senhor ministro? Olha, o Ronaldo já deu o tamanho da crise que nós tivemos que enfrentar. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que o Brasil viveu a maior crise econômica da nossa história, maior de qualquer uma outra que já tiver. E o que é mais grave, ela não foi uma crise provocada por um ambiente externo hostil, ela foi provocada por equívocos, erros de políticas econômicas adotadas aqui, que é muito mais grave, porque desorganizou toda a economia. Nós já tínhamos resolvido, com muito sacrifício para a sociedade brasileira, a questão da inflação, com o plano real. A inflação já estava, como o Ronaldo disse, a dois dígitos. Nós já tínhamos resolvido o problema de câmbio, também com um sacrifício para a economia brasileira, na década de final de 50, 60, que enorme voltou todo esse problema. A presidente Dilma desorganizou, desorganizou o ambiente inflacionário, desorganizou cambial. E o fiscal foi aos píncaros da lua, porque a situação fiscal, ela permanece até hoje. E isso tudo gerou algo que só acontece em sociedades em período de guerra. As pessoas perderam 10% da sua renda. 10%. Só se perde 10% em guerra. Não se perde. Não é usual, não é normal. Nós estávamos com 14 milhões de desempregados. nós estávamos com a desorganização, não só da máquina, mas de todos os setores da economia brasileira. Porque o impacto sobre eles, sobre esses setores, foi brutal. Achavam que com isenções se iria estimular consumo. E não é nada disso. O que gera emprego, produção, é crescimento, é investimento, é produtividade. Então, nós, o presidente Temer pega isso, e pega por um processo de impeachment, que não é um processo politicamente fácil de ser levado, porque o eleitor é o deputado e o senador. E nós conseguimos, porque tínhamos um programa, a Ponte para o Futuro, que foi discutido com a sociedade, antes do presidente mesmo, o Temer assumir a presidência. E esse programa foi cumprido rigorosamente. Tudo que lá está, tanto na Ponte para o Futuro, quanto na travessia social, a parte econômica e social, foi cumprido rigorosamente. E os resultados são esses, são resultados positivos. Nós estamos há sete meses com os consecutivos, com emprego sendo gerado. Como já disse o Ronaldo, os índices macroeconômicos são extremamente confortáveis. E repetindo a imagem muito apropriada que ele criou, o doente saiu da UTI, mas está num quarto ainda doente. Não pode pegar a gripe. Não pode pegar a gripe. E o problema é fiscal. E o problema é fiscal e a previdência. O governo está gastando 75% das despesas em pagamento de pessoal e aposentadoria. Isso, a União. Os estados todos quebrados, os municípios todos quebrados. Então, veja que é uma situação que requer muita dedicação, muita firmeza, muito entusiasmo e muita vontade de obter bons resultados na área fiscal. Eu queria fazer a pergunta para vocês dois, porque vocês são dois ministros políticos. O senhor é deputado federal e o senhor foi também governador. Todos passaram pela polícia e sabem como é que funciona o Congresso. Por que não teve, conseguiu avançar na reforma da Previdência, que era considerada uma das coisas mais importantes e que volta a ser o tema, talvez o mais importante para o início do governo Bolsonaro? O que vocês avaliam que não teve? Foi o caso da denúncia em governo da JBS, aquela delação? Foi o calendário eleitoral? Qual é a avaliação que vocês fizeram? Porque a proposta chegou a avançar e de repente ela não andou mais. Olha, quer dizer, nós fizemos a avaliação econômica, que é muito positiva. Você está entrando na questão política. O grande problema do presidente Temer é que ele teve uma campanha de natureza moral contra ele muito vigorosa, muito dura. Eu não conheço... Olha, aqui eu venho de longe. a primeira vez que eu me elegi deputado foi em 74 e convivi com pessoas que tiveram atuação muito, muito atuante na política brasileira desde 30, como meus sogros, Amaral Peixoto, e ele, por intermédio dele, com o Tancredo, com o doutor Ulisses. Enfim, eu ouvia muita coisa, eu vi muita coisa e nunca vi nenhuma campanha deliberada. Quiseram derrubar o presidente da República. Houve uma trama para derrubar o presidente da República e o presidente gravado de maneira clandestina, uma coisa rocambolesca, de filme, de filme. E foi essa campanha que impediu, porque naquele momento, quando essa gravação foi feita e foi comunicado aos jornais e à televisão, ao jornal, e à televisão, com um texto errado. Eles não ouviram a fita, não receberam a fita. Tanto que um jornal, a Folha, deu aquele texto, depois, quando ouviu a fita, foi para o Erramos dizendo, olha, Erramos, porque a fita não diz isso. E a fita dava a entender que era uma grande armação. Se não tivesse ocorrido isso com a espetacularização que houve e o intuito, até um editorial pedindo renúncia, a Previdência teria sido votada, porque ela estava pronta, já tinha passado na comissão, estava indo para plenário e, em duas semanas, ela estaria votada, não só o texto, como os destaques. E aí, eu não tenho dúvida de dizer, eu lhe digo com tristeza, mas com muita naturalidade, porque o fato em política fala por si, a história do Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de emprego, de renda, de ambiente, de negócio, seria totalmente diferente se nós tivéssemos aprovado naquele momento a Previdência. Eu queria acrescentar, ministro Moreira, a sua avaliação é perfeita, até porque eu também vivi lá dentro, eu estava na Câmara, nas duas denúncias do presidente, eu sou advogado e da área criminalista, inclusive, e eu queria acrescentar o seguinte, realmente, as duas denúncias, aliás, duas denúncias, não foi uma só, duas denúncias de forma absolutamente infundada, que não atende o artigo 41 do CPP em absoluto. Agora, eu queria acrescentar, ministro Moreira, que eu vejo, no meu ponto de vista também, o fato da reforma da Previdência não ser aprovada, a questão do calendário eleitoral, que veja bem, qual o presidente, naquelas circunstâncias, teve apoio e base no Congresso Nacional como presidente Temer. O grande questionamento que a imprensa, inclusive, fazia é o seguinte, como é que pode, popularidade do presidente lá embaixo, como é que ele tem voto lá e tal, pela habilidade do presidente Temer, vocês sabem que ele foi três vezes presidente da Câmara, a sua maneira de trabalhar politicamente, a sua tolerância, a sua esperteza nesta área e tal. Agora, um calendário eleitoral, eu, por exemplo, estava lá na Câmara com uma previsão de uma candidatura e a reforma da Previdência, vocês sabem, que é uma reforma social, algo muito complicado e da forma que foi apresentada, foi o melhor projeto que se idealizou para aquele momento. E os deputados, o que a gente conversava lá? Todo mundo conversava o seguinte, olha, a reforma é boa, tem que fazer, mas e a minha eleição, como é que fica? Então, vocês sabem, o calendário eleitoral é complicado e muito complicado. Eu vejo, ministro Moreira, que uma das coisas que contribuiu muito é que apoio no parlamento o presidente sempre teve e tem. As reformas que foram feitas lá só foram feitas, por exemplo, uma reforma trabalhista. Como é que se faz uma reforma trabalhista há 80 anos esperando a moralização do trabalho? Como é que se faz num parlamento sem o apoio e o presidente conseguiu fazer, conversar com as centrais de trabalho, os sindicatos e tal? Agora, um calendário eleitoral, ele foi, ele foi, contagem regressiva. Chegou no momento que os deputados dizem, agora a gente não vota mais nada. Ou a gente vota coisa boa porque eles já sabiam que poderia vir. Imaginem, não votaram a reforma da Previdência, 240 não votaram. Imagina se tivesse votado naquele momento. A gente vai precisar falar bastante ainda sobre a reforma da Previdência e as perspectivas dela aqui para frente, mas para encerrar esse capítulo político, eu queria insistir nessas denúncias que o senhor mesmo trouxe à baila, porque algumas delas vão voltar depois que o senhor deixava o Ministério, que o presidente deixar a presidência. O senhor teme que haja uma exacerbação dessas investigações contra o presidente Michel Temer e como o senhor responde a essa recente manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, de que houve sim crime de corrupção envolvendo não só o presidente como o senhor próprio e o ministro Padilha? O meu caso é uma coisa absurda porque a própria a denúncia, o delator diz que eu teria pedido em uma reunião, que é uma coisa absolutamente despropositada. E, segundo, eu não recebi a própria, o próprio relatório da Procuradora diz que o que eu teria pedido teria ido para os dois. E o que é... Entregue de outra forma. Não, entregue de outra forma não teria passado para um e para outro. O que é o esforço intelectual de criar uma narrativa como se fosse um grupo. Mas não há nenhuma comprovação. Isso agride. as regras não só de um bom inquérito policial e como também da própria regra do Supremo Tribunal Federal pela inconsistência factual. O fato, no meu caso, não existiu. E a reunião que houve na casa lá no Palácio Jaburu com o pessoal da Odebrecht eu nem participei porque eu nunca cuidei desse assunto. A minha atividade política ela se dá em outro campo. Muito mais na formulação, na Fundação Ulisses Guimarães, na definição de desenho de política econômica, de acompanhamento nessas áreas. Eu nunca fiz a parte financeira de campanha, nem das minhas campanhas como prefeito, governador, deputado, eu nunca cuidei disso. Então eu acho que além desses aspectos que eu já te falei, se você lê aquele texto, é um texto panfletário. Aquilo é um documento político. É um documento político. Eu não sou advogado, eu sou sociólogo, mas eu, está entendendo, pela própria experiência que tive, eu leio. Aquilo lá é um texto político, é um documento político, com objetivo político e panfletário ainda por cima. Eu acho que isso aí não é algo que tenha, que tenha, enfim, tenha lastro, tenha, quer dizer, a necessidade, a necessária isenção para você acompanhar e fiscalizar de maneira bem democrática, respeitando as regras, os agentes políticos, agentes políticos administrativos, ele convive, eu sempre convivi. Olha, eu estou com 74 anos, fui prefeito com 30, depois fui governador do Rio, fui prefeito em Niterói, seis anos, governador do Rio de Janeiro, deputado várias vezes, ministro de várias pastas. É a primeira vez que eu me vejo diante de uma situação dessa. Você acha que, se tivesse eu esse hábito, ao invés de ter currículo, como tenho, eu tivesse prontuário, folha corrida, eu não iria ter uns 74 anos de idade, teria ao longo da minha vida inteira. Então, é uma coisa que me parece absurda. Aí, chegando à sua pergunta com relação ao presidente Temer, eu creio que, pelo que nós estamos vendo, existe a possibilidade, e acho que esses processos deverão continuar, e é bom que continue, porque, evidentemente, as consequências de natureza moral, elas já foram, elas já existem. Já foram sentidas. Elas já foram sentidas, mas é preciso, até por uma questão familiar, que isso seja esclarecido, não só dele, como meio de todos que estão envolvidos nisso. Quem tem culpa, que paga pela culpa. Agora, quem não tem, não pode sofrer um desmonte de natureza moral, é que, pelo fato de ser presidente da República, sofreu. E é uma cultura que nós temos que acabar no Brasil. Se você pega todos os ex-presidentes, desde Getúlio, é sempre a mesma, quer dizer, o fim é sempre esse. É uma campanha que desmoraliza o ocupante do cargo, as pessoas que estão em volta daquele que ocupa, o grupo político que ocupa. E o que é pior, a presidência da República é uma instituição. No regime presidencialista, qualquer presidente da República é uma instituição. Da mesma maneira que outras instituições existem e que dão equilíbrio institucional ao regime. aqui você investe brutalmente contra o presidente em exercício. Foi assim com Getúlio, foi com Juscelino, foram os militares, enfim, é um hábito que nós temos que pensar com muito cuidado para que nós tenhamos estabilidade institucional. E concluo dizendo o seguinte, o que eu estou dizendo não significa que os ilícitos não devam ser rigorosamente apurados e aqueles que dentro do processo legal tiverem culpa têm que pagar por essa culpa. Eu queria só acrescentar o seguinte, o presidente tem que viver de forma muito serena e até pelo conhecimento jurídico que ele tem. Uma das coisas piores que existe num processo criminal é a intervenção política, é o conteúdo político nesse processo. A partir de janeiro a gente entende que esta contaminação política não vai acontecer mas é bem menor. O que acontece hoje é o seguinte, por exemplo, o ministro Moreira, o ministro Padilha, eu diria para vocês o seguinte, com toda a maestria do presidente Temer, o ministro Moreira, o ministro Padilha, hoje o mais próximo deles, eu vejo o quanto eles foram importantes para o governo chegar onde chegou. Então, obviamente que politicamente todos são vítimas e todos são alvos. Então, a partir de janeiro nós temos um processo jurídico sendo discutido no fórum competente e sem esse viés político que contamina o processo. Ministro, o senhor é deputado, o senhor é pastor e o voto conservador foi uma novidade grande nessa eleição. Já estava crescendo muito, mas nessa eleição acho que foi talvez um fato marcante. queria saber do senhor e do ministro Moreira que também é muito experiente nos cenários políticos. Como é que vocês veem essa mudança, esse crescimento desse voto conservador que ajudou a eleger o presidente Bolsonaro? Isso aí já é um viés que vem lá de trás, né? Porque as pesquisas diziam lá atrás que 85% da população brasileira é de base conservadora. Nós somos de uma cultura judaico-crista. Isso já veio lá de trás. A esquerda forçou demais, né? Esse radicalismo da esquerda afetando a família, a base da família e tal. Então, todo mundo sabia, as pesquisas apontavam que o voto conservador agora nesta eleição ele seria muito importante. E o Bolsonaro conseguiu captar e capitalizar tudo isso, captou essa informação e capitalizou para o processo eleitoral. Eu acho que realmente é uma guinada, não tem como não ser, é uma guinada. Importante para a sociedade, o cuidado que nós temos que tomar é não ir para outro radicalismo. Tanto o radical de esquerda não é bom, como o radical de direita também não é bom. Então, eu só faço esta observação. Agora, o resultado do voto conservador influenciando a eleição, as pesquisas já apontavam nisso, né? E a sociedade brasileira é conservadora. O Congresso Nacional, isso que está terminando agora, já é um Congresso conservador. E esse que veio agora, muito mais ainda. Então, acho que esse viés agora veio para ficar, pelo menos por alguns anos. Olha, o Ronaldo disse correto. Nós somos uma sociedade conservadora. E não só somos nós aqui, não. A civilização, pelos valores que nós julgamos hoje ser conservadora ou não ser, ela é conservadora. e o que me parece que esse fenômeno, do ponto de vista, não do resultado contado dos votos, mas o fenômeno, o conteúdo político e ideológico desse resultado no Brasil, não é algo que ocorra e esteja ocorrendo exclusivamente no Brasil, não. É algo que está ocorrendo no mundo inteiro. outro dia, eu estava conversando com o diretor, o presidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ivan, e ele, enfim, eu estava conversando sobre uma coisa muito mais geral e ele, no meio disso, fez uma observação que me parece muito própria, que é a geração de 68 acabou. e essa geração de 68, ela é importante não só aqui, mas no mundo, porque pela primeira vez, depois de séculos, o mundo teve um período longo de mais de 20 anos sem guerra. Então, duas gerações surgiram nesse período. E essa geração sem morrer, sem ter seus bens destruídos, com a tranquilidade, com o ambiente necessário para acumular riqueza, para produzir. A tecnologia, então, avançou com uma velocidade enorme, porque as pessoas começaram a consumir mais, tinham mais curiosidade. E essa juventude chegou a uma idade que foi para a universidade e ali começou a se expressar. E tivemos aqueles movimentos que foram também impulsionados pela Guerra do Vietnã, que teve na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina inteira, foi no mundo todo. Mas eles não conseguiram, eles não conseguiram, em que pese a força e a naturalidade das razões, eles não conseguiram ganhar politicamente em nenhum lugar. O Nicos foi eleito, o De Gaulle resolveu o problema lá, os militares continuaram aqui e em outros países, ou seja, aquilo que era a expressão de um objetivo político passou a ser um objetivo moral, porque eles continuaram vivos, vivos com a inquietação decorrente da sua própria experiência de vida até então. E aí, o que é que houve? as mulheres subiram a saia, as relações passaram a ter outros valores, a máxima era proibido proibir e avançou a discussão sobre gênero, sobre... e chegamos onde chegamos. E hoje, a sociedade inteira, ela quer restabelecer os valores básicos, família, religião, respeito afetivo, a nitidez de gênero, ou seja, são esses valores que, inclusive, a juventude, o jovem hoje, ele é conservador, porque dá muito mais segurança. A nossa cultura é essa cultura. E a saia de novo, é isso? Olha, eu não digo de ser inteira. Eu acho que uma coisa não precisa ser contraponto a outra, eu acho que uma coisa não pode ser contraponto a outra, os direitos conquistados por essa geração não podem ser solapados em... Eu não estou discutindo, eu não estou discutindo a questão do ponto de vista ideológico, moral, que é certo ou errado. Esse fenômeno existe. Este fenômeno está na agenda. E este fenômeno na agenda política é muito ruim, porque há uma diferença, só para concluir. Por que eu digo isso? De como sociólogo, nem como político. E eu tenho netas, entende, que levantam problemas que eu estou tendo que conviver com eles. Exato, que estão presentes no mundo todo. No mundo todo, no mundo todo. E, enfim, eu tenho abertura suficiente para conviver com eles. Agora, ele existe. Ele é um fato objetivo. E, do ponto de vista político, não é uma coisa boa. Porque, quando você discute política, agenda política, os temas, eles partem do pressuposto de respeito ao ambiente político. E o ambiente político é tolerância, é negociação. Exato, eu queria chegar a ele. No moral, é a intolerância. Não dá para você, como você já está se manifestando, mesmo sem a discussão já estar nesse ponto, não dá para você, está entendendo, fazer nenhuma negociação. Ou você acha que é, ou você acha que não é. Pois é, justamente porque... o debate está muito contaminado por esse componente de ordem moral que teve muito presente na eleição. E eu queria saber dos senhores que têm essa experiência no parlamento, em que medida esta pauta, que é uma pauta importante para alguns apoiadores do presidente eleito, para ele próprio, que envolve essas questões de gênero, questões ligadas a aborto, algumas questões na área de segurança, questões como escola sem partido, ela pode se impor como uma prioridade e evitar, por exemplo, que se dê uma urgência a um tema importante como a reforma da Previdência. Eu vejo assim, eu acho que esses são temas importantes para a sociedade. Agora, um governo, ele não pensa só nisto, ele tem um cardápio maior. Eu vejo assim, eu participo de uma bancada conservadora, como deputado, licenciado, hoje mais deputado, e não existe uma preocupação só com isto, não. Na verdade, um deputado, um senador, quando ele é eleito e vai lá para a casa, respectiva casa, ele vai também com viés de representar a sociedade. O problema é que o governo Bolsonaro, ele salientou muito isto, a sua eleição foi muito em cima disto, mas agora chegou, tem que pisar no chão, agora tem que governar e eu acredito que não vai faltar a ele o apoio porque essa bancada conservadora, ela é uma bancada também muito ética, é uma bancada que conhece as necessidades do país, eu acredito que isso não vai faltar para ele não, esse é um tema que vai correr em paralelo, acredito eu, tem que ser em paralelo, e outros temas da sociedade, importantes da sociedade, como você disse, urgentes, terão que vir à baila, terão que vir para a pauta, e se você pegar as votações do Congresso Nacional que hoje é um Congresso conservador, você vai ver que houve realmente um avanço, principalmente no governo Temer, as reformas que foram feitas no governo Temer foram feitas com este Congresso que é um Congresso conservador, então eu entendo que este tema tem que correr em paralelo, mas a bancada conservadora tem muita responsabilidade com o país. O senhor acha que pode evitar que a Previdência tenha a urgência que ela merece, ministro? Eu acho que a gente tem que cuidar com muita, com muita, com muita calma isso aí, viu, porque isso é uma fonte de intolerância. Eu acho que a grande mudança que nós observamos, e aí o PT tem uma responsabilidade brutal nisso aí, é o nós contra eles. A nossa cultura política, isso vem desde João VI, nunca, não foi uma cultura do nós contra eles, quer dizer, os conflitos, todos eles, ainda no Império, na Regência, no Estado Novo, na República, enfim, ao longo de tudo, a própria saída do regime militar, com a lei da anistia, nós sempre nos diferenciamos do nosso vizinho, porque nós sempre cultivamos a tolerância, nós procuramos sempre manter a estabilidade institucional, os direitos democráticos, a ideia da democracia, o Parlamento brasileiro é o segundo no mundo, não é uma instituição republicana, não, no Império você já tinha Câmara e Senado, então é algo que nós não podemos desprezar, e acho que nós entramos num período de muita intolerância, esse é o primeiro ponto, então nós temos que desarmar, não se governa 220 milhões de pessoas, uma economia que é oitava, sétima, mas está em, capenga, está num quarto de hospital, mas ainda é, tem uma vitalidade brutal, não se governa isso no empurrão, agora, tem dois problemas que também temos que considerar, o primeiro deles, é o presidente Bolsonaro, ele tem experiência, ninguém fica 30 anos na Câmara sem conhecer as coisas, isso é impossível, na Câmara você chega ali, você convive com pessoas diferentes, de cultura diferente, com valores diferentes, com temperamento diferente, com caráter diferente, e você é obrigado a conviver, às vezes até as duas da manhã, e uma regra básica, vocês dois conhecem aqueles corredores todos, é você respeitar o outro, ele se bateu com uma deputada lá, porque os dois têm um temperamento muito parecido, mas quando os temperamentos não são muito parecidos, você está entendendo, anda bem, então ele sabe, e sabe quem é quem, ele viveu o mensalão, ele viveu a Câmara, entendeu, esse período todo, e só de ver, você já aprende, pois bem, então, tem esse problema, ele sabe, e o segundo, é o seguinte, ele, uma das debilidades que levaram ao impeachment no discurso político da Dilma, da presidente Dilma, é que na campanha ela disse uma coisa, no primeiro dia, no governo, ela começou a fazer o oposto do que tinha dito na campanha, isso não é assim, não é correto, porque não é fato social, você dizer uma coisa na campanha eleitoral e fazer outro, não dá certo, nunca deu certo, nunca deu certo, então eu creio que, de fato, esta campanha foi muito mais contra o PT, e ela capturou o que, as vontades ideológicas e políticas dos diversos segmentos, conservador, meio campo, no campo, na cidade, nas igrejas, etc., ela capturou a sensação de que as coisas iriam ocorrer nesta direção, em que, pese na campanha, não ter nada, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista moral, religioso, nessa pauta de valores, veja que, um dos problemas que ele está tendo com relação à reforma da Previdência, eu vi, que vocês já reclamam que muda de posição toda hora, é porque não se discutiu na campanha, se ele tivesse discutido na campanha, ele já, ele já entraria ali com uma coisa mais ou menos organizada, e ele fala em fatiar, mas não fala qual, fatiar o que, né? É, de falar a idade primeira, aprovar a idade primeira e depois o resto, mas isso parece insuficiente, né? O senhor que lida com os agentes econômicos, acha que isso, isso dá conta? A reforma da Previdência é o, o Ronaldo falou do, não pode pegar a gripe, é o, é o antitérmico, se não tiver, não, e outra coisa, a reforma do, do, que está lá, sendo votada, ela não, ela não vai gerar mudança de idade amanhã. Eles acham que ele devia usar o texto que já está lá? Porque é em 20 anos, é em 20 anos, a idade, ela chega, daqui a 20 anos, é um pouquinho a cada, porque assim que na vida social, as coisas devem ser feitas, e não no solavancos. E tem o rito também de uma reforma como essa no Congresso Nacional, tem o rito, a reforma que o presidente Temer propôs, ela já está na linha de pênalti, já está pronta para o chute, já está pronta para a votação, está pronta para ir para o plenário. Se eu pudesse aconselhar, claro, eu diria o seguinte, pegue o que está pronto, obviamente, tem que fazer algum ajuste, algum reajuste ali, alguma coisa, algum ajuste, faça no plenário, ela já está pronta para isso. E lembrando o seguinte, eu até, fico até mais assim, sem muita ansiedade, porque o governo Temer, ele só teve dois anos e pouco, dois anos e meio para fazer as reformas e entregar esse país que ele está entregando com dados positivos e tal. O governo Bolsonaro, ele tem quatro anos, não é? Uma reforma da Previdência, embora ela é urgente, é um tema urgente, mas entende-se que ele tem um tempo maior para discutir, não é? E o mercado, já entendeu isto? O mercado já entendeu o seguinte, a reforma da Previdência precisa ser discutida, como o presidente Temer já colocou ela em debate, não sai mais? Porque alguém diz, o presidente Temer não votou a reforma da Previdência, olha, a proposta de reforma da Previdência que existe hoje, ela está no Congresso Nacional, ela já passou na comissão e ela está pronta para votar. Então, vamos fazer ajuste, ok, faça, mas o que tem está lá, o presidente Temer fez. E eu gosto muito de usar essa expressão e reforçar isso é o seguinte, porque quando você tem quatro anos, o ministro Moreira que é até mais experiente que eu sabe, tem quatro anos, chegou no governo, como o Bolsonaro está chegando, dois anos, vão fazer o quê? Dever de casa, remédio amargo, vamos soltar tudo, o que diz o manual? Ó, dá remédio amargo para o paciente agora, tem que combater essa infecção, vamos para cima e tal, e os últimos dois anos? Os últimos dois anos, então agora nós vamos começar a fazer investimento e tal. E um presidente que recebe um governo da forma que recebeu, um país da forma que recebeu, e só tem dois anos e pouco para fazer todo esse trabalho. Então, quem tem quatro anos tem uma tranquilidade a mais, o próprio mercado entende isto, tem tempo para isso. O governo Temer não tinha tempo, por isso que eu vejo que é realmente o governo das grandes reformas e o governo que conseguiu identificar os anseios do parlamento e fazer a sintonia dos anseios do parlamento com os anseios do executivo. Você não teme que ele jogue fora todo esse trabalho que já foi feito ao mudar o sistema, tipo assim, vamos fatiar agora a reforma da Previdência, vai ser só a idade mínima, não teme que jogue fora todo esse caminho que foi já percorrido, todo esse desgaste que já teve, que é uma proposta que desgaste. Tem uma base comum curricular, estão falando em revê, várias coisas estão aí. Eu queria o seguinte, não é nenhum problema do mercado, eu acho que há uma certa tendência muito recente na política brasileira da deificação do mercado. O mercado, a diferença do mercado para a ideologia é que o mercado usa aritmética para aqueles grupos que só usam ideologia. Não é a vontade, eles fazem conta, somam, e tudo ali são as quatro operações fundamentais. Não é nada complexo, não. É você ter que somar, dividir, multiplicar e diminuir. Eles fazem isso e o governo, o governo Temer também fez isso. Ele também fez isso. Ele fez conta, ele substituiu, por isso que o programa PPI deu muito certo, muito exitoso, porque ele substituiu a ideologia que antes a Dilma tinha substituído a aritmética pela ideologia, então você fixava a taxa de retorno porque queria, porque achava que deveria ser. Você não trabalhava com demanda. Não, tem que ampliar essa estrada, tem que construir uma nova pista de aeroporto, não importa se tivesse retorno, não tivesse, se tivesse demanda ou não, era um acto de vontade. na marra. Isso não existe. Então, eu creio que o que é fundamental e a equipe econômica que está escolhida é uma equipe econômica que sabe fazer conta, sabe fazer conta, eles ali sabem fazer. E eu espero que os que vão cuidar da parte política entendam que essas contas não estão no âmbito da vontade. os estados estão quebrados e a causa da quebra é a previdência. Os municípios estão quebrados, o governo federal está quebrado. Se não fizer este percurso que é um percurso do ajuste, não vai continuar o ajuste, não vai conseguir levar isso a cabo, vai ter problema. Se fizer, vai fazer o que quer. A escola vai ter, como é que diz, a escola vai ter um outro partido, porque não existe escola sem partido, isso é uma bobagem. A escola vai ter um outro partido, vai vender o que quiser na rua, as pessoas vão poder andar com arma, porque a economia vai estar bem. Se a economia não for bem, a experiência da Dilma está aí. O senhor que comandou no governo, no início do governo Temer, um projeto de desestatização, de investimentos, de privatizações, o senhor acha que avançou, o senhor concorda que se avançou muito pouco nisso e o que precisa fazer para destravar investimento, para destravar privatizações? O senhor acha que vai se avançar? Então vamos lá. Avançou foi muito. Então vamos. Avançou muito. E avançou em várias áreas. Avançou porque mudou toda a governança. toda a governança antes era você tinha... Estou falando em relação a uma meta que os senhores mesmos fixaram e o que foi realizado. Não, foi muito além da meta realizada. Você está com... Aqui é assim, o governo do presidente Temer é o governo do mais. A economia, está entendendo, cresceu, mas a meta fixada não é essa. A PPI deu certo, mas vocês fixaram... Então não tem mais. Ao contrário, o resultado foi muito superior ao que nós próprios pensamos. E por que, digo eu? Primeiro porque mudou-se a governança. Os ministérios que têm o poder concedente passaram a ter poder concedente. As agências passaram a ser reguladoras. Há todas elas, as concessões que no passado eram muito mais feitas para a realização de obras, passaram a ser feitas e o contrato é muito claro para prestação de serviço e só prestação de serviço. Tanto que os concessionários são concessionários que têm tradição local e internacional na prestação de serviço. No passado, todas as concessões eram sempre as mesmas empresas e todas as empreiteiras que cuidavam desde a área nuclear até a construção de pinguela porque eram sempre as mesmas. Nós chamamos o sistema financeiro, vários bancos e o Banco do Brasil com a responsabilidade de trazer o mundo privado, capital financeiro privado. nós fizemos mudança na TJLP para acabar com esses privilégios que é a escolha de quem levava e levava sem concorrência e com taxa de juros muito mais amena, muito mais baixa do que as taxas praticadas no mercado. Você pega todas essas concessões que foram feitas e foram feitas na área de transmissão, na área de portos, aeroportos, no setor de óleo e gás então foi um exemplo mundial e deram extremamente, estão dando resultados excepcionais. Excepcionais. Nós já temos mais de 105 ativos nessas áreas todas que já foram concessionados. Nós já temos quase 236 bilhões de investimentos. Só nos 105 projetos. E não foi para resolver a questão fiscal, não, foi para gerar emprego, porque o objetivo era gerar emprego. Nós ainda vamos até o final do ano fazer mais 17, não é isso? Isso. 17 concessões. Teve a mudança do marco do petróleo, do pré-sal, que foi importante também. E aí, do ponto de vista legal, nós fizemos mudança em todo o ambiente de óleo e gás, até antes do governo Temer. Nós já trabalhávamos nisso, isso porque eu sou do Rio e esse setor, ele está sediado no Rio, isso é um problema grave. A economia do Rio de Janeiro, ela foi destroçada com o problema que houve com o setor e a Petrobras. com a corrupção, né? Então, a ponto de que na cidade de Macaé, até a cultura inglesa fechou, porque foi um debacle, uma coisa horrorosa. Pois bem, então, desde antes do governo Temer começar, já se trabalhava no sentido de reorganizar o setor. E, além disso, nós chamamos o CAD para criar um ambiente de concorrência adequado do ponto de vista regulatório, o Tribunal de Contas para acompanhar e nos ajudar a definir as regras. Os editais eram todos feitos em inglês, espanhol e português. Os prazos de análise que no passado você tinha 20, 30 dias, passaram a ser no mínimo 100 dias entre a publicação do edital e a realização do leilão. E em inglês também. E em inglês também. Então, o seguinte, quer dizer, foi uma mudança não só do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista de restabelecer a segurança jurídica e a credibilidade do país. Eu queria apenas complementar o que o ministro está dizendo que, na verdade, foi até a PPI foi comandada pelo ministro Moreira e eu cheguei numa condição até muito boa, eu digo o seguinte, eu só cheguei para fazer os leilões para ter palma e receber aplausos. Na verdade, o ministro Moreira que conduzia a Secretaria-Geral da Presidência. Mas para a gente corrigir esse mais, não é? Esse mais aí, veja bem, de 193 projetos qualificados pela PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento, 105 foram concluídos, mais uns 17 até o final de dezembro serão concluídos, com investimento de 236 bilhões de reais e o que o ministro Moreira falou dessa credibilidade que o Brasil passou a existir, você vê, nesses 236 bilhões, nós temos mais de 20 países envolvidos nesse investimento. Credibilidade que o Brasil gerou lá fora, empresas de fora, mais de 20 países envolvidos. O que precisa ser feito para que esse ambiente de investimentos e de negócios se intensifique ainda mais? O que ainda não foi feito para o futuro governo? Não, e nós já estamos deixando para o novo governo 88 projetos, já com data de edital, com data sugerida para leilões e tal. Tanto é importante esse projeto que não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, que o presidente Bolsonaro, ele talvez até de forma involuntária, mas ele acabou homenageando a PPI e o governo Temer, escolhendo o secretário adjunto da PPI como novo ministro de infraestrutura, que é o ministro, o doutor Tarcísio, que hoje, ele foi muito importante também nessa condução da PPI. Então é um programa de Estado e não de governo. O presidente Bolsonaro já entendeu isto e a PPI terá continuidade mais do que isso. Inclusive o ministro foi tirado lá de dentro. O governo Temer, também sob a condução do ministro Moreira, depois de um ano de trabalho, criou o Avançar. O PPI é o Avançar Parceria. O Avançar já é investimento do orçamento. E nós estamos concluindo agora em dezembro com um investimento de 130 bilhões, com uma conclusão de 77% do que foi idealizado. Aí já deixando os programas. E isto, no Avançar, na prioridade, o ministro Moreira sabe que a prioridade foi concluir as obras inacabadas. o Avançar, ele qualificou, ele identificou mais de 7 mil obras. Obras grandes, como, por exemplo, o aeroporto de Vitória, que tinha que ser concluído, como obras pequenas, como quadras, como UBSs e tal, que foram concluídas. Eu até, ministro Moreira, tenho dito o seguinte, o governo Temer, ele não se preocupou em lançar esqueletos de obra. Porque a gente vê o seguinte, lança-se muito esqueleto de obra. Não, o governo Temer pegou vários esqueletos para dar conclusão para isto. Então, o Avançar, por exemplo, com investimento de 130 bilhões, se você tem uma ideia, só aqui em São Paulo, só aqui em São Paulo, do Avançar, 15 bilhões estão sendo investidos. Quer dizer, mais de 10% só em São Paulo. Com 700 e poucos projetos em 248 municípios e tal. Só na área de habitação, aqui em São Paulo, só na área de habitação desses 15 bilhões, mais de 50%, mais de 7 bilhões estão sendo investidos na área de habitação aqui. Então, é um governo que se preocupou de uma administração austera, de uma gestão transparente para dar credibilidade, para dar segurança jurídica, previsibilidade e um desenho, como o ministro Moreira já colocou aqui. E outro detalhe, esse investimento que está se deixando agora é um investimento para 20 anos. A gente está caminhando aqui para a conclusão. Marcelo, para a gente continuar aqui. Eu queria só, ministro, falar um pouco do MDB. Você é um dirigente nacional do MDB, o MDB teve um resultado na eleição presidencial, o candidato foi mal ou não, acho que era uma circunstância diferente nessa eleição, mas eu queria que você fizesse uma avaliação. O MDB chega com a maior bancada do Senado, mas é uma bancada senadores e uma bancada reduzida na Câmara. O que muda agora na perspectiva do MDB nacional? E eu complementaria para perguntar se o partido tem alguma perspectiva de ingressar de alguma maneira no governo Bolsonaro e como vê, por exemplo, a situação como a do Rio em que vários dos dirigentes estão presos. Olha, de fato, eu queria antes fazer só um comentário de natureza geral. nós falamos dos valores conservadores, etc., mas eu fui eleito a primeira vez em 74. Em 74, aconteceu exatamente o que aconteceu agora. Vocês, a Vera era, não sei nem se já tinha nascido em 74. Já tinha, já tinha. Mas, eu vou fazer as contas. Eu já fiz, eu lembrei, tinha dois aninhos. Então, pois ela não se lembra, mas naquela eleição, quatro anos antes, o MDB discutiu, depois do resultado, foi uma catástrofe, discutiu acabar. Em 74, o povo saiu para votar contra o governo federal, contra o Arena, contra os militares. E as pesquisas não davam isso, como agora, não davam isso. Os resultados foram surpreendentes, o MDB ganhou Senado, só não ganhou na Bahia. Não ganhou dois estados. É, só criou um ou dois estados, não ganhou. No Paraná, fez tanta legenda que faltou candidato. Teve candidato que foi deputado federal com, sei lá, cinco votos. E ainda sobrou legenda. Por quê? Porque o povo, ele sabia quem derrotar. Ele não estava preocupado em vencer. agora, você pega, no Brasil inteiro, você teve quase que uma ação cirúrgica. E no Rio de Janeiro foi uma barbaridade. Em Minas, outra barbaridade. O povo tirou aquelas pessoas que ele queria tirar. Que não foi privilégio só do MDB, né? Não, foi geral. Não foi geral. Mas o MDB sempre teve aquela pessoa, o maior partido, o impacto é maior. Não, claro. Agora, indo diretamente à pergunta. Eu creio que foi uma, algo que o PMDB tem que se olhar. E está se olhando, está fazendo autocrítica. Primeiro, porque na Câmara nós perdemos a metade da bancada. Metade da bancada. Que é uma coisa brutal. E em Minas, que era uma bancada grande, voltaram só três. Três. No Rio de Janeiro, que era uma bancada grande, dez. Os três que vieram eleitos são novos. Ou seja, ninguém voltou. Os dois que voltaram porque mudaram de partido antes da eleição. Então, eu creio que é fundamental repensar a atuação política, o papel político do partido. No Senado, também, grandes surpresas. Lideranças que estavam há muito tempo não voltaram. Inclusive, o presidente do Senado, que é do MPB. Isso. Então, não voltaram. Agora, nós vamos, nós vamos continuar sendo a maior bancada. Acho até que vamos receber alguns senadores que irão, pela nova, pela regra que está vigindo, eles terão obrigatoriamente que sair dos seus partidos e a tendência lá é eles virem para o PMDB e nós ficarmos com 15, 16 senadores. O que, naturalmente, pela regra da Casa, dá o direito à presidência do Senado. E como se fazer isso? Eu creio que todo partido tem que ter uma proposta. não existe partido só para obter, agrupar pessoas para obter cargos, vantagens públicas, na máquina pública. Isso não existe. Isso não tem vida. Nós já tivemos uma experiência muito positiva com a Ponte para o Futuro que orientou o governo Temer. Eu coordenei isso como presidente da fundação e ela, a proposta que está contida lá não é uma proposta nem liberal, não é uma proposta neoliberal, não é uma proposta que tenha cunho ideológico. É uma experiência de ação econômica, de intervenção econômica, de política econômica que foi bem sucedida no mundo. A China usa os mesmos valores, os mesmos princípios macroeconômicos e ela se diz comunista. Se você pega, lê a carta, a ponte para o futuro e a carta aos brasileiros, os fundamentos macroeconômicos são os mesmos e dão, porque são aqueles que dão certo. Nós já apresentamos ao partido a nossa proposta que é o caminho para o futuro, a nossa proposta que é manter esses princípios e entender que o nosso grande desafio é organizar do ponto de vista fiscal o governo brasileiro do poder público da União dos Estados e do município. A manchete que está agora no site do Estadão são os dados que o IBGE divulgou hoje. Aí eu volto com o meu mais. Vocês falaram de vários ganhos na área econômica, mas esse levantamento mostra... O mais dela é MAS, não é? É, não, é sem I. É MAS. Vários ganhos na área econômica, mas dois milhões de pessoas passaram para baixo da linha da pobreza nos últimos anos. E a gente nota uma discussão muito grande do ponto de vista fiscal, mas o social está um pouco obscurecido. Não, é verdade. Tanto na discussão da... Não, é verdade, sim, ministro. Então, como o senhor explica esses dados? Já, já vou te dar uns dados. Então, vamos lá. Eu só vou te dizer rapidamente, para acabar com o seu mais e você colocar um i nele. Vou botar. Nós, quando o presidente Temer assumiu, a... Isso tudo é emprego. O que resolve essa questão que você levanta é um ambiente econômico que gera emprego e renda. Isso é que resolve. O que gera emprego e renda é investimento, é crescimento. Quando... Só vou pedir um pouco de síntese que a gente tem mais cinco minutinhos. Isso, mas a minha é muito rápida. É rápido porque foi muito rápido. Nós chegamos, o presidente assume, você tinha quase 14 milhões de desempregados e a curva era crescente. Hoje, como eu já disse aqui, nós temos 11 milhões que ainda é muito, é muito, e isso aí explica esse número que você... Não, esse crescimento, não, explica esse número que você colocou de... O seu mais com relação às perdas, porque ainda é muito alto. Mas a curva, ela é uma curva de queda do desemprego. Há sete meses, a economia brasileira está criando emprego. Sete meses consecutivos. Então, isso é um desafio que nós nos colocamos. Um dos objetivos do programa de parceria de investimento foi exatamente atacar isso e o resultado está aí, é um resultado positivo. É um mais com I. Mais com I, como disse o ministro, veja bem... Mais com I, dois milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ok, mas aí eu devolvo a pergunta. Se o presidente Temer não tivesse, por exemplo, liberado as contas inativas do FGTS, que atendeu mais de 25 milhões de pessoas com investimento no mercado e no Bolsa do Brasileiro de 45 bilhões de reais. Mas se o presidente Temer não tivesse liberado o PIS-PASEP, que atendeu 23 milhões de pessoas com investimento de 35 bilhões. Se você somar isto, já são 80 bilhões que foi para o Bolso do Trabalhador e cerca de 40% usou para pagar dívida. Correto? Se o presidente Temer não tivesse encerrado a fila do Bolsa Família, que tinha quase 500 mil pessoas na fila e um governo anterior que propagava o Bolsa Família tinha quase 500 mil pessoas na fila, o presidente Temer zerou. Mas se o presidente Temer não tivesse dado dois aumentos para o Bolsa Família e ele foi o único que deu, nem o PT deu. Mas se o presidente Temer não tivesse entregado o maior número de títulos fundiários, fundiários... popular, ministro? Por que ele termina uma... Mas eu lhe pergunto, qual o político que é popular hoje no Brasil? Bolsonaro. Mas Bolsonaro, por que... Ainda não governou. Não, até porque ele ainda era deputado, mas ele pegou uma outra cadeira, para disputar uma outra cadeira, e agora vai começar a governar. Mas se você pegar, por exemplo, vamos na índice, agora em novembro a XP Investimento... O governo não sabe comunicar esses dados? Não, ele fez um lançar... Agora a XP fez uma pesquisa, agora em novembro, recente agora, o presidente Temer já ultrapassou, já aumentou 100% da sua popularidade aqui. O que que essa pesquisa está identificando? Que a população já começou a entender isto. veja, se você somar bom, regular e ódio, já tem 35%. Então, é óbvio que um governo... Aí eu pergunto para você, se ele tivesse quatro anos, como é que vamos terminar? Você não pode dizer... O governo... O tempo aqui é muito curtinho. Eu só queria dizer o seguinte, antes do recado final, você fez uma pergunta que é uma pergunta que ela se... Ela é em outro campo desse que nós estamos discutindo, que é o campo eleitoral. O que nós estamos discutindo aqui é uma crise econômica e os resultados dessa crise econômica que nos permite olhar o teu mais sem I como se ele tivesse um I. Porque são resultados positivos. É grave a situação? É grave. O doente ainda está, como eu disse e o Ronaldo disse no início, está no quarto de hospital. E evidentemente, na enfermaria, esses problemas surgem e até muitos outros mais graves do que esse. Só que a curva toda, a tendência toda é uma tendência distinta. Só que é só para não usar o máximo. É distinta do que da rota que havia. Se o presidente tivesse preocupado com a questão eleitoral, ele obrigatoriamente teria que estar preocupado com a popularidade. É claro que todo político quer ter popularidade. Mas foi uma opção que foi feita. Ele, em nenhum momento, se colocou como um candidato à reeleição. poderia ter usado esses dois anos para montar... A gente chegou a pensar em um momento ali e se lançando aquela dúvida ali, ele merece o... E nada. Você tem... Você acha que um homem da experiência dele, três vezes presidente da Câmara, iria ficar pensando com o... tendo com o Interlocus? Não pensou. Tudo bem, cada um... Está muito bom, mas... Está na hora de terminar. Em nome do ministro Moreira, em nome do governo, entregar para vocês esta encadernação que são os feitos do governo Temer de 2016 e 2018 para deixar aqui na redação com vocês. E aqui você... Depois de você concluir a leitura, tenho certeza que esse mais não vai existir. A gente volta aos mais depois. Eu queria agradecer a audiência de você que esteve aqui com a gente ao todo, em parte, nessa entrevista. A TV Estadão volta em breve com novas entrevistas, novas análises a qualquer momento em edição extraordinária. Obrigada, ministro. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Você acompanhou ao vivo a entrevista dos ministros de Minas e Energia, Moreira Franco, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, promovida pelo jornal Estado de São Paulo, na capital paulista. Os ministros fizeram um balanço do governo do presidente Michel Temer. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música e da Secretaria-Geral. A TV do Governo Federal. Música Obrigado.